Vamos falar do BBB a partir de agora. Ih, tem paredão formado. E tem um blá 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 pra lá e um blá 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 pra cá. Teve festa no fim de semana, teve pegação. Vamos falar com o especialista em BBB, o nosso queridão aqui, ó, Michael Santos. Oi, Michael, bom dia, meu irmão. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marisol. Como vocês estão? Tudo bem por aí em Minas Gerais e Piuí? Opa, aqui estamos daquele jeito, hein? Pra cima no astral e no pique na energia da segunda-feira. Começando tudo de novo. Isso mesmo. Como que foi o final de semana aí, que foi aniversário da rádio? Como que foi? Só festa? Só alegria, viu, meu amigo? Só alegria. Bombou. Foi ótimo, uma delícia. Ah, que beleza. Que beleza. Então é o seguinte, vamos falar de BBB, que é o que importa nesse momento que a gente tem que falar, que agora é sobre o BBB que tá roubando a casa. Muita coisa, gente. Esse final de semana realmente foi um final de semana que teve muita, muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Vamos começar falando da festa, né? Depois da festa do Thiago, a festa de sábado. Teve uma festa sábado, que teve uma treta lá entre o Pedro Scooby e o Arthur Aguiar. Porque o Pedro Scooby e o Douglas estavam brincando muito com o Arthur Aguiar. O Thiago foi defender. Foi defender o Arthur. Então, assim, deu uma quebra nessa amizade deles ali, que falando que o Arthur não conseguia se defender. E vamos falar de outra coisa também. Sexta-feira agora, dia 11, vai ter na casa, casa de vidro. Só que essa casa de vidro vai ser dentro da própria casa do Big Brother. Onde vão entrar uma dupla, dois participantes, um homem e uma mulher. E o que que acontece? A gente aqui fora, nós, vamos escolher. Ou entra os dois, ou não entra ninguém. Nessa sexta-feira agora, dia 11, que vai ter a casa. Vocês estão sabendo dessa casa? Dessa casa de vidro vocês estão sabendo, né? A casa de vidro eu sei que acontece, mas eu não sabia que era agora no dia 11, viu, Michael? Sim, vai ser agora, dia 11. Sexta-feira vai entrar a casa. Eu não sei o dia que eles vão entrar. Provavelmente deve ser no domingo, né? Eles devem ficar uns dois dias na casa de vidro e no domingo eles devem... Se o pessoal escolher para eles entrarem, deve ser no domingo que eles vão entrar. E vamos falar agora no sábado. O sábado teve a prova do... Ah, pode falar. O que que acontece nessa casa de vidro aí? Na verdade, a casa de vidro é um BBB normal, só que eles ficam confinados dentro de um quarto, digamos assim, né? Um quarto que ele é inteiro de vidro. Ou seja, eles vão poder interagir com o pessoal lá fora da casa, mas com a parede de vidro ali, o quarto de vidro, eles não vão ter acesso à casa, né? Só vão ficar dentro desse quarto de vidro, que é uma casinha de vidro. Ficam literalmente isolados ali, né? É, literalmente isolados. E agora, nesse sábado, também teve a prova do anjo. Quem ganhou foi a Bárbara. E com isso, consequência do anjo, nesse sábado, a Bárbara já era autoimune e poderia imunizar alguém. E com isso, o primeiro da prova do anjo a sair, já estava automaticamente no monstro. E quem foi o primeiro a sair? Artur Aguiar. E com isso, a Bárbara poderia indicar mais dois pro monstro. Complicado. Ele tá na mira da galera, coitado. Aí o que acontece? A Bárbara indicou mais dois para o monstro. Esses dois que ela indicou foi o Douglas Silva e o Pedro Scooby. Ou seja, os três estavam no monstro e a Bárbara imune e poderia imunizar alguém. Daí chegou domingo. Esse domingo foi o grande dia do paredão. E o que aconteceu? A Jade, eu acredito que ela estava fazendo um jogo muito perfeito. Ela estava fazendo um jogo muito bom. Porém, agora, como ela começou a ouvir as pessoas, ela se confundiu. Porque quando ela ganhou o líder, a primeira coisa que ela falou, vou colocar alguém da pipoca. Não falou quem. Tô com duas opções. Quando ela ganhou o líder, logo depois, ela já mudou de ideia, pensou em colocar o Arthur ou a Maria. Ela disse, tá, mas se você não coloca eles e eles vão pela casa. Ela falou, ah, sem sombra de dúvida, eu vou indicar a Maria. Porque a Maria, isso e aquilo, enfim, alguma afinidade que rolou lá com eles, que eu não me lembro. Ela ia indicar a Maria. Porém, acabou que ela ouviu a Bárbara e a Laís, que eu acredito que as duas fizeram muito a cabeça dela. E ela foi indicou o Arthur. E vamos lá, vamos para a formação do paredão. Arthur foi indicado pela líder. Douglas Silva foi voto no confessionário, porque teve o voto no confessionário e o voto aberto. Você lembra que eu falei para vocês? Que vão ter dois tipos de votos? Uhum. É, um individual ali, né? E a Nayara foi a consequência... Isso, teve dois tipos de voto. E a Nayara foi a consequência do líder lá atrás, que teve quatro consequências. A Nayara já estava no paredão. E nisso teve o voto aberto, que teve uma dupla que ficou de empate, que foi o Lucas e a Maria. Outra vez a Jade poderia ter desempatado. E pelo que ela falou, ela ia mandar a Maria. Só que aí ela foi e escolheu o Lucas para ir para o paredão. E na prova de bate e volta, o Lucas voltou. Com isso, quem ficou no paredão? Então, o paredão está formado entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Nayara Azevedo. Esse foi o resumo desse final de semana. O homem fala bem, né? Todas as pipocas escaparam do paredão, tá vendo? Foi só o camarote. Ó, o Jota já colocou na tela para a gente aí, ó. Quem será que sai essa semana? E aí, a pergunta que não quer calar. Façam suas apostas. Bom, pessoal. Que rufem os tambores. É isso. Eu acho... Vamos votar, então. O que você acha que sai, Gabriel? É o Douglas. Eu acho que o Douglas sai. Olha, eu estou em dúvida entre o Douglas e o Arthur. Eu acho que o Douglas também sai, viu? O Douglas deve sair aí com uns 48%. 48,7% por aí. Pelo que eu vejo no Instagram, o pessoal, assim, que ajuda muito nesse jogo também são os influencers, né? Geralmente, o que eles vão falando ali, a galera vai votando também. E eles têm gostado bastante do Arthur, eu acho. Então, eu acho que provavelmente esse palpite de vocês aí está o melhor mesmo, o Douglas, eu acho. É, eu acho que o Douglas sai também com uma grande porcentagem da votação, né? E é isso. A minha aposta é essa aí. Ô, Maicon, de hoje. É, então. A minha também vai no Douglas. É isso, então. A gente trocou uma ideia com o nosso brother, Maicon Santos. Ele que sabe tudo, manja tudo de BBB. Por quê, Gabrielzinho? Porque ele já esteve lá. Então, nada melhor do que a gente trocar uma ideia com quem realmente entende do assunto, né, Mari? Isso mesmo. Tem propriedade para falar, já passou por tudo isso, sabe qual é que é a dinâmica ali. E vem aqui, né, falar muito bem junto com a gente, contar todas as impressões dele do BBB. E tem acertado, viu? É, o homem é danado, viu? Ele tem acertado. Tô, tô bem. Então é isso, pessoal. Obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Tá nessa rádio, que é uma das maiores rádios de Minas Gerais. Eu tenho sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço para os ouvintes aí. E queria mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo nós aí em Piuí, toda a região. E que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima e abençoada semana, pessoal. Grande beijo. Valeu, Maicon. Grande abraço aí para você e tudo de bom. Sexta-feira ele está de volta aqui para a gente trocar mais ideias.